Olha só a abordagem feita na rua Afonso Pena, aqui na região central da cidade. O pessoal do 9º BPM, 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, está apresentando ali o Jefferson Coqueiro, olha só a pistola que foi encontrada com ele. É uma arma de brinquedo, mas próximo da realidade, uma pistola de pressão, é muito próxima da realidade, imagina só, olha lá. Você vai vendo aí, acompanhando aí, o policial vai manuseando essa arma, imagina na rua, naquele trecho ali da região central da cidade onde eles foram encontrados e com ele também foi encontrada aquela faca lá. O Jefferson Coqueiro é aquele que está lá de boné, ele foi encontrado com essa pistola de pressão e mais a faca, com o cabo feito justamente amarrado com liga, com borracha. Geralmente essas borrachas são de câmera justamente para facilitar o apoio no manuseio da faca. O pessoal também está trazendo aqui o Adonis, só que o Adonis está dizendo que não tem nada a ver com o Jefferson lá. E aí eles estão sendo conduzidos aqui para serem apresentados ao delegado do plantão, que obviamente deve tomar aí os procedimentos dentro daquilo que a lei prevê. O Jefferson está assumindo, que geralmente os policiais estão afirmando que as armas, tanto a faca quanto a pistola de pressão, o simular que foi encontrado com ele, e ele vai ser entregue aqui juntamente com o Adonis, aqui no plantão central da Cajazeiras, mais precisamente aqui da Rua do Norte. Conforme eu já disse nesse trecho aqui na região central da cidade, os assaltos são comuns, principalmente nesse horário de início da noite, início da noite quando as pessoas estão saindo do trabalho, as pessoas estão retornando também ou indo para o curso, para a faculdade. Como já disse, o Adonis está negando, ele não diz que não tem nenhuma ligação com o Jefferson, porque ele também não tinha nada a ver com aquelas armas que acabaram sendo apreendidas e encaminhadas aqui para a delegacia. Quer dizer alguma coisa, o Adonis? Não, quero não. O senhor Adonis não quer dizer nada. Jefferson, essa arma aí, o que é? Essa arma aí foi a Xela, foi a Xela. Na hora que eu achei ela, esses caras iam descendo e me abordaram lá. Logo de imediato? Estou indo embora lá, estava indo embora. E a faca? A faca era minha, estava dentro da bolsa, a faca era para minha precisão. A faca é para quê? Para a tua necessidade? Não, a faca é para mim mesmo. Preciso dela no estacionamento. Estava com ela no estacionamento? É. E essa pistola aí tu achou aonde? Achei ela lá no portinho. No portinho na rua mesmo? Foi. Não sabe de quem era, não? Não sei. E nem era para assaltar nada? Não, não sou assaltante não, senhor. Já teve preso alguma vez, Jefferson? Já. Tem passagem por quê? Tem 55. 55. Furto? Furto. O Adonês está dizendo que já foi preso por porte ilegal de arma de fogo, né? E aí o pessoal vai verificar a situação dele aí, se realmente ele estava junto com Jefferson ou não estava. Jefferson estava admitindo, já disse que ele já tem passagem por furto e também que já pagou inclusive esse crime. e que na verdade essa pistola ele teria encontrado na rua e que a faca é justamente para o trabalho dele ali de flanelinha naquela região ali da rua Afonso Pé, na região central da cidade. Obrigado. letztão. Obrigado.